Um livrinho que foi uma grande e boa surpresa. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Já sabe como que é o Protocolo. Antes da gente falar dessa boa surpresa, já deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Aliás, já deixa aquele seu S de sabedoria aqui embaixo, aquele seu emoji, aquele ponto bonito para ajudar na relevância do YouTube. Hoje nós vamos falar de um livro lançado em 2012 aqui no Brasil. Ele aproveitou aquele gancho, aquele boom dos filmes do Hobbit. Ia sair a Jornada Inesperada, o primeiro da trilogia do Peter Jackson. E aí o pessoal da editora, que é a editora chamada Novo Conceito, já aproveitou e lançou esse livrinho aqui naquela época. Está difícil de encontrar esse livro. Eu não conhecia a editora Novo Conceito, mas conferi o Instagram deles, alguns títulos lá. Eles têm bastante coisa legal. Vou deixar os contatos aqui embaixo para vocês conhecerem a Novo Conceito. O nome do autor é Nobel Smith, nada mais tolkienesco, afinal é nobre ferreiro, se a gente traduzir aí ao pé da letra. Ele é um escritor de romances épicos e também de fantasia. Ele é dramaturgo, escreve peças, mas o foco dele mesmo são roteiros. Ele é roteirista para jogos de Xbox, ou seja, ele manja muito de videogame, também para televisão e documentários. Então ele tem uma grande carreira aí na indústria pop. Ele com certeza é um grande fã de Tolkien. E se você ver as mídias sociais dele, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dele e o blog, que é sobre esse livro aqui. São muito legais. O Instagram dele é sensacional, com várias fotos. Inclusive ele visitou a Tolkien Maker of Middle-earth, que é aquela que o Sérgio foi, tirou as fotos, a gente fez vídeos aqui, tem uns vários vídeos, inclusive sobre o livro do Maker of Middle-earth, e vídeos sobre essa expo que foi em 2019. Sensacional. O autor, o Nobel Smith, foi lá, tirou várias fotos, colocou no blog, no Instagram. Então vocês podem conferir que é bem legal. O nome da obra é A Sabedoria do Condado, mas existe um subtítulo que é Tudo sobre o estilo de vida dos Hobbits para uma vida longa e feliz. Quando eu vi isso aqui, me deixou intrigado. Eu falei assim, pô, interessante isso daqui. Aí eu fui ler o prefácio. E o prefácio, a pessoa que escreve, fala que é um livro de autoajuda, que achou estranho que alguém ainda não tivesse escrito um livro de autoajuda com a temática dos Hobbits. E aí eu fiquei meio receoso, mas resolvi seguir em frente na leitura. Ainda bem. Porque quem escreveu esse prefácio aqui é um cara chamado Peter S. Beagle. Ele é um escritor de fantasia também. Ele ficou muito famoso por um livro chamado The Last Unicorn, de 1968. O Último Unicórnio. Mas além de fantasias, ele também escreve romances e ele ficou também famoso por ser um dos roteiristas da adaptação do Senhor dos Anéis, de 1968 também, o mesmo ano que ele lançou a grande obra dele. Ele participou ali daquele filme do Ralph Bakshi, que é bem famoso. Nós, inclusive, temos aqui a análise do filme, então eu vou deixar aqui embaixo para vocês também essa adaptação, que foi uma mistura de diversas técnicas. E aí, além disso, ele também fez outros trabalhos importantes como roteirista, ou seja, um roteirista fazendo prefácio para um outro. Ele trabalhou com Star Trek e outras coisas de televisão. Então ele tem uma carreira sólida, bem longa, linear, diversificada. É um profissional bem interessante. Então quem assina o prefácio é o Peter S. Beagle, e o autor é o Nobel Smith, aí dois roteiristas por natureza. Eu achei interessante ele ter usado o termo alta ajuda e, mesmo torcendo o nariz, eu comecei a leitura. E é lendo que a gente se surpreende, não é verdade? Logo no começo ele tem uma introdução, que é a introdução original do livro, que é super tocante assim, porque ele fala da experiência do Nobel Smith com as obras do Tolkien, com O Senhor dos Anéis, com O Hobbit, como ele vinha na infância, na adolescência, ele vinha o volume único do Senhor dos Anéis, e isso já foi bem legal porque foi muito genuíno. Porém, quando ele entra numa introdução da edição brasileira, ele fez uma pré-edição brasileira, ele fez uma introdução só para a gente. Aí ele conta que aprendeu a falar algumas palavras em português porque ele queria chavecar uma menina de São Paulo, que estava fazendo intercâmbio lá nos Estados Unidos, onde ele morava. E aí ele tinha um senhor que ele conhecia que ensinou português para ele, e ele saiu com a menina e tal. Então eu achei muito legal porque ele contextualiza e mostra aí que tem alguma ligação com o Brasil. Eu achei isso bem legal porque ele vai escrevendo sempre com muita leveza, com muita fluência, bem gostoso. Comecei a ler isso em grandes pretensões, mas o cara já tinha me capturado aí nessa introdução brasileira. Os capítulos são bem curtinhos, naquele estilo Nárnia. Então para aqueles leitores ansiosos é sensacional, porque parece que você está andando, que a leitura está fluindo, está correndo. E eu fui lendo, lendo, lendo. Do nada eu mudei a minha chave. Assim, passei de torcer o nariz para gostar do livro, e aí eu entendi que acho que o termo autoajuda não foi a melhor escolha do prefácio. Eu trabalharia ele como autoconhecimento e filosofia. Porque o autor pega toda a simplicidade do estilo de vida dos hobbits, do povo pequeno, e coloca lá a importância de se fazer caminhadas, da cantoria, culinária, jardinagem, conforto, dormir bem, amizades. E ele vai mostrando como isso mexe na nossa mente e corpo. É claro que isso é óbvio, mas quando ele faz os paralelos e mostra para a gente que no dia a dia dessa corrida nossa a gente pode fazer, fica ainda mais legal. Então ele vai amarrando. E fora que ele também tem alguns capítulos que ele faz esse mesmo paralelo com os Ents, os Elfos e os Anãos. Então, além do povo pequeno, que é o foco, a gente tem isso daí. 95% do conteúdo eu concordei, achei muito legal, e os outros cinco eu diria que nem discordo. Mas talvez eu teria escrito de alguma outra forma e feito pequenos ajustes. O livro é um ótimo livro, tem pouquíssimos pontos negativos. O primeiro é que a tradução é boa, mas ela escorrega muito em termos do legendário. Então teria que dar uma revisãozinha aí na parte técnica dos termos toquinianos na tradução. E alguns termos eu achei um pouquinho abruptos para o tom do livro. O tom do livro é aquela leveza, aquela coisa cozy, confortável. E eu achei que algumas palavras ali poderiam ter sido mais leves, mais amenizadas, para dar aquela polida extra e deixar o livro 100%. Mas é coisa pequena, é fácil de resolver. O autor dá umas cinco ou seis escorregadinhas aí no legendário, mas qualquer leitor de nível intermediário identifica essas escorregadas, releva e segue o jogo. Enfim, é um livro bem legal e eu vou mostrar para vocês ele por dentro agora. Aqui está o livro, pessoal. O livro tem uma capa cartonada, não é capa dura, mas também é bem resistente. E ela tem uma... uma textura. Vocês podem ver que ela faz até um barulhinho. Aqui a gente tem alto relevo, no nome, A Sabedoria do Condado. Fica bem bonitinho, né? Apesar da fonte da Ring Better ser meio clichêzona, mas ficou bonito. Aqui a gente tem o nome do autor, Nobel Smith. A editora, novo conceito que eu comentei. E esse QR Code não leva mais a lugar nenhum, mas provavelmente deveria ser aí alguma página promocional na época do lançamento do livro. Aqui a gente tem o subtítulo, tudo sobre o estilo de vida dos Hobbits para uma vida longa e feliz. Aqui a gente tem uma ilustração bem bonitinha da porta, de bolsão, provavelmente, mas pode ser de qualquer toca. A gente tem a circunferência, aqui a gente tem uma estrela brilhando, pode ser até a estrela de Arendt, o caminho e tal. Aqui dentro a gente tem a parte dos ladrilhos. Está bem bonitinho isso daqui, vários entalhes. Gostei. Ficou bonita. Na lombada, eles imitam uma costura. Então é uma imitação só, mas ela ficou bem feitinha, ficou bem legal. Então parece realmente que é um tipo de couro aí que levou alguns pontos. Gostei. Atrás tem vários pecados. Primeiro que a pessoa colocou aqui só uma Times New Roman, zero diagramação, não fez nenhum subtítulo. Uma pena, porque embaixo a gente tem uma textura bonitinha. Aqui tem uma outra cinta de couro para fazer algum destaque, mas diagramação zero. Que pena, que a quarta capa não tenha nada a ver com a capa. Aqui parece que foram duas pessoas diferentes que fizeram. É impressionante. Aqui tudo com um layout bonito, uma diagramação, e aqui chutado de qualquer jeito. Achei bem decepcionante a quarta capa. Ele tem orelhas, que são essas partes aqui. Então aqui a gente tem um pedaço daquela intro que eu falei, da carta de apresentação. E aqui a gente tem uma outra orelha também, falando sobre o autor, o Nobel Smith. E aqui achei até um negócio muito absurdo. Aqui ele fala, Ele vive no noroeste do Pacífico com sua esposa e filhos. Caramba meu, o que é noroeste do Pacífico? Então, sei lá, eu chuto que ele deve viver ali da Califórnia para cima. Nem chuto que seja nos Estados Unidos, pode até ser que ele viva no Canadá e eu não estou sabendo. Mas achei engraçado isso daí. A foto dele aqui é bem diferente das fotos que ele tem hoje no Instagram, que ele está barbudo, cabelo comprido e tal, aquele jeitão de pandemia. Mas eu gostei da orelha aqui. Bom, a gente abrindo o livro, a gente vê que o papel é um papel amarelado, apesar da Ring Light estar estourando um pouquinho. Deve ser uma gramatura de 70 gramas, mais ou menos. É um pouquinho poroso. Tem um jeitão de pólen, de avena. É um papel bom. No sumário, como eu tinha dito, nós temos 20 capítulos. Isso dá aquela sensação de estar evoluindo no livro. Isso é bem legal. Então, para quem aí gosta das Crônicas de Narnia, que normalmente são capítulos pequenos, aqui está bem bacana. Depois ele tem uma citação aqui do Cartes de J. R. R. Tolkien, falando que o Tolkien se considerava um hobbit. E do Bilbo, falando em O Retorno do Rei, sobre a comida e Valfenda. Ele dedica o livro ao pai dele, que não entendia os hobbits, e misteriosamente se tornou um. Eu achei bem bonitinho isso aqui. Temos o prefácio, que eu tinha comentado do Peter S. Beagle, que trabalhou com Ralf Bakshi. A introdução, que é a original do livro. A diagramação é bem simples, mas limpa. É a introdução brasileira, que eu gostei pra caramba, que inclusive ele cita o Gnome, a versão portuguesa de Portugal. E aí ele começa a discorrer o livro, e ele tem esses boxzinhos com algumas curiosidades biográficas, ou detalhes de outras obras, como o do Silmarillion. A diagramação ficou bem bonitinha. Outro boxzinho aqui. E aí começa realmente o capítulo 1, falando de como a nossa casa deve ser aconchegante, um box, e como a gente pode aprender isso com os hobbits. E esses comentários, a letra é bem gostosa, tem sempre uma estrelinha. A numeração das páginas é no canto superior, continua com esse conteúdo. Nós não temos nenhuma ilustração, mas uma coisa que eu acho bonitinho é que no final de todo o capítulo, ele te passa como se fosse mais ou menos um versículo do dia. Então assim, olha, você deu esse capítulo, você tem que pegar essa ideia central daquele capítulo. Essa é a moral desse capítulo. E ele vai fazendo isso com todos os capítulos, fica bem legal. Aqui, inclusive, ele está colocando uma receita de uma sopa de cogumelo com cerveja, que ele acha que é a cara dos hobbits. Aqui, novamente, a conclusão do capítulo. E ele vai desenvolvendo cada um dos capítulos dessa forma. É bem gostoso de ler. Mas, ao final do livro, ele faz um teste hobbit para você saber o quão hobbitsco você é. E ainda te ensina a fazer aqui um pequeno Jardim Hobbit. Ele mostra como se você tem uma sacada no apartamento, como que você poderia montar uma. Ele fala direitinho, até como você vai cuidar da sua hortinha. Fica bem legal. Agradecimentos. Enfim, esse é o livro. Bem bonitinho, A Sabedoria do Condado, do Nobel Smith. Bem bonito o livro, né? Eu gosto muito da capa gringa também, que tem no Instagram do autor, que ele está segurando assim, que é Hobbitown, que é o set de filmagem. Ficou bem bonito. Eu ficaria em dúvida entre as duas ali, mas eu gosto muito da gringa também. Enfim, eu acho que é um livro doce, genuíno e vai agradar a todos os fãs. Ele parece ser escrito de fã para fã, né? Aquelas pessoas que gostam muito do Hobbit, dos primeiros capítulos ali do Senhor dos Anéis, onde a gente tem aquela coisa bem gostosa de estar dentro do Condado. E eu recomendo para quem acabou de ler O Hobbit e O Senhor dos Anéis, pela primeira vez, vai ser sensacional, porque vai abrir os olhos para muita coisa que a pessoa talvez não tenha percebido nessas primeiras leituras. Mas, para o leitor experiente, acho que vai dar um olhar mais filosófico e suave nas coisas que a gente já está acostumado, né? As notas de rodapé do livro são bem legais, porque elas trazem curiosidades do mundo real para que a gente possa aplicar certas coisas que ele fala. Então, muitas dicas sobre sustentabilidade e leveza no dia a dia, ele mostra onde você pode encontrar um site, um blog, dicas... Então, achei bem informativo e curioso esse pedaço, além do que o livro, pelo conjunto da obra, é muito bacana. É isso, pessoal. Se você quiser ajudar o canal, você sabe que tem várias maneiras. A primeira é curtindo, comentando e compartilhando. A segunda, comprando seus livros pela Amazon.com.br, com os nossos links aqui embaixo, ou na nossa page exclusiva dentro do Submarino. Em ambos os casos, você compra os produtos, não paga nadinha extra, mas ajuda o canal. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, que é a televisão de streaming da Amazon, que custa menos de 10 reais, tem várias séries legais, e logo teremos aí a série de O Senhor dos Anéis. É muito bacana. Ajuda o canal. E a outra forma é você ser um padrinho ou uma madrinha do TT. Você pode encontrar aqui embaixo o link do padrinho e doar em dinheiro mesmo. Então, se você tem interesse em ajudar a gente, entre em contato com Gustavo Fritzin aqui e faça parte do nosso super time de Legendários e Legendárias. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Música 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 Legenda Adriana Zanotto